Música Distante 7 quilômetros do centro de Gravatá, fica a Reserva Ecológica Serra do Contente. Ela é uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, localizada a cerca de 800 metros acima do nível do mar. É a região mais alta da cidade. São 900 hectares de uma área de brejo de altitude, onde se vê resquícios da Mata Atlântica no bioma da Caatinga. Aqui é uma mata atlântica de brejo de altitude, raríssima no Brasil, só tem 3% no Brasil. E essa preservação aqui é muito importante, principalmente para o clima de Gravatá. Ela é considerada a mata que fornece o quinto melhor microclima, segundo a Organização Mundial de Saúde. Andar por aqui é entrar em contato com a natureza e ter uma verdadeira aula ao ar livre. A trilha de 1.200 metros pela Serra do Contente revela diversas curiosidades. Entre elas, a árvore apelidada de Dona Flor e seus dois maridos. No meio do caminho, existe um lindo mirante. Nós temos uma infinidade enorme de bromélias, todo tipo de bromélias, inclusive a nossa bromélia, chamada Gravatá, que deu o nome à cidade. A estudante Sara, de 11 anos, adorou o passeio. Achei o lugar esplêndido, muito legal. Eu estou completamente sem palavras porque é muito bom, eu gostei muito daqui. Espero voltar outra vez para cá porque eu amei. Bem pertinho dali tem a Cachoeira da Palmeira, uma linda queda d'água com cerca de 20 metros de altura. Somente dois quilômetros adiante, você chega na Cachoeira do Tio, que tem 27 metros de altura. Uma outra beleza natural escondida de Gravatá. No local, também é possível a prática do rapel, um atrativo a mais para quem gosta de aventura. Um rapel positivo, onde a gente tem um contato com a pedra, a gente utiliza os cintos com cinco pontos de ancoragem, utiliza o freio 8 e o mosquetão e para as pessoas que descem conosco, a gente utiliza a fita de ancoragem, que chamamos de fita cordão umbilical. Anderson decidiu experimentar e adorou a sensação. Primeira vez que eu estou conhecendo aqui o lugar, apesar de ser gravataense, tu sabia que tinha tantas maravilhas que tu tem essa aqui, a Cachoeira do Tio. E o rapel foi um momento único. Uma adrenalina muito grande. Vindo para a Gravatá, venham para a Cachoeira do Tio, eu super recomendo.